Música Durante o encontro de intensificação de pastagens realizado na semana passada pela Scott Consultoria em Ribeirão Preto, São Paulo, um dia foi dedicado a Perfarm Experience, que mostrou a importância da digitalização das fazendas de maneira prática. O nosso companheiro Gustavo D'Ângelo conversou com José Pavan Neto, da JP Agronegócios, que foi um dos palestrantes naquele dia. Alguns casos de sucesso foram apresentados aqui durante a Perfarm Experience e o José Pavan Neto, da JP Agronegócios, trouxe toda a sua experiência lá na fazenda para apresentar para os participantes aqui hoje. É isso, né Zé? Qual foi a mensagem que você passou para os participantes desse evento? Bom, Gustavo, acho que o principal do evento é, além dessa troca de conhecimento que é super positiva, de você ter acesso a essas tecnologias que estão sendo apresentadas, da gestão na palma da mão, essa convivência, essa troca de ver que tem muita gente que está passando pela mesma situação, que a gente está num momento um pouco delicado da pecuária, difícil, mas de poder enxergar no horizonte que as coisas vão melhorar e o que você precisa fazer para, de repente, estar preparado para aproveitar esses momentos, eu acho que foi o que eu trago de mais valioso aqui da minha participação, dessa troca, que eu, apesar de ter tido a minha fala, de contribuir um pouquinho com a minha história, foi de poder aprender com todo mundo que está aqui, que está falando e de ter a certeza que se você não fizer gestão, logo você vai estar fora do negócio. Então, eu acredito que ter o controle de dados, ter o planejamento para você ter uma decisão assertiva no seu negócio é o caminho para o sucesso na pecuária. É, se você foi escolhido para ser um dos palestrantes aqui hoje, é que você tem um diferencial, né, lá na propriedade. Conta para a gente na prática, então, tem algum segredo aí para administrar bem a propriedade? Olha, o segredo, eu acho que, assim, se eu puder dar uma dica para quem está começando, é que comece com o que você tem, aonde você está e com o que você pode. Não adianta você querer acertar tudo, você não monitorar mercado, monitorar o clima, esquece. Faça a sua parte dentro da porteira, que só assim você vai conseguir saber quanto é que custa a sua rouba produzida, quanto é que está a sua taxa de desfrute, quanto é que está o seu quilo de bezerro desmamado, por vaca exposta, enfim, indicadores que vão variar de acordo com a realidade, com a atividade de cada um, mas que só a partir daí você consegue saber se você está no caminho certo ou não. Então, acho que não tem muito segredo, não tem muito milagre. É fazer um arroz com feijão bem feito e as coisas vão se desdobrando, vão acontecendo, você vai aprimorando isso ao longo do tempo. Então, assim, não comecei ontem, a gente está desde 2017 com esse trabalho, então já vão aí quase seis anos de coleta de dado, de análise, de informações que a gente tem levantado para justamente poder hoje estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência. O produtor que não adotar essas tecnologias, essas ferramentas, ele vai ficar para trás, né? Já está ficando, né? Nós estamos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, uma região que está super pressionada pelo eucalipto, com propostas até boas, para muita gente faz muito sentido ter esse tipo de negócio, mas para nós, para a nossa filosofia de trabalho, para a nossa família, que é a empresa familiar, é algo que não é uma opção para a gente, por conta de ter conseguido ser competitivo com o que a gente já faz perante essas outras opções. Então, a gente não tem essa pretensão de trocar de negócio, porque a gente já faz isso há 36 anos e a tendência é que continue sempre aprimorando, sempre trazendo conhecimento, compartilhando também e aprendendo com todo mundo. Tá certo, Zé. Obrigado pela sua participação, por compartilhar com o pessoal toda a sua experiência. É isso. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho